Fala, moleque! Beleza com vocês? Eu me chamo Henrique Silva e seja bem-vindo ao canal Descarado! Bom, rapaziada, é o seguinte, mano. Pra quem tava me perguntando aí no meu canal, Cadê os vídeos de Masterchef, velho? Hoje a gente vai voltar, mano. Porque hoje a gente tá com convidados ilustres, e quando a gente tá com convidados ilustres, a gente faz Masterchef. O que que tu acha, mano? Macarronada, mano. É uma coisa que tu gosta? Ah, a franga da minha irmã, aquela vagabunda. E tu, mano, gosta de macarronada? Eu sou italiano. Ah, italiano. Mano, olha o horário que tá aparecendo aqui, ó. Tem até uma mensagem da Tinha ali que eu tô daí vendo, mano. Olha lá, meio-dia e 23. O que que meio-dia te lembra? Metade do dia. Almoço, porra! Metade do dia! Tocou a da tarde? Como é que é metade do dia? Mano, ó, quando eu chego lá na casa do meninão ali, Chego já acordando ele já, Seis horas da manhã eu já tô lá na casa do bichão enxando o saco dele. E ele ficou bebendo até três e meia da manhã e fumando maconha, velho. Mentira! Caralho! Aqui ninguém bebe, só bebemos água. Só fuma, né? Maconha, né? Fuma pouco, desgraçado. Bom, rapaziada, é o seguinte, então. Vou lá preparar uma macarronada. Oi, meu irmão, você tá gerado disso? Calma, vagabundo, vai tomar no olho do seu cu. Do seu cu? Ei, sabia que a minha irmã mandou uma mensagem aqui pra mim? Dizendo que ela não tá gostando de nada? Pra pedir de ficar falando da minha irmã. Da minha irmã. Vai tomar no teu cu. Seguinte, mano, olha! Já arrumei o almoço, rapazes. Pega lá uma gola, tu que é acostumado. Não vai tacar isso daí no bicho, mano. Não vai tacar aqui, senão. Já falo aqui pro Ibama aqui, ó. A gente já manda um processinho pra ti. Ah, bom. Tá chamado, pô. Ah, tá, tá chamado. Tu me jogou um monte de perfume aqui que eu tô todo perfumado. Mano, ó. Seguinte, quem vai me ajudar hoje a fazer o Masterchef vai ser quem? Eu! Nossa, bateu lá na... Caralho! Acho que furou a câmera ali. Mano, Santiago, tá ligado? Santiago é um cara aí, ó. Vai me ajudar a fazer aqui. Você vai querer que eu fio ou que eu faça? É, na realidade, nós vamos fazer tudo junto, mano. Aqui. Eu vou te ensinar como é que se faz. Que negócio é esse, mano? Meu Deus, eu vou ganhar um corte lá, então, hein. Manda aí um projetinho pra nós ir fazer um corte de graça lá, rapaziada. Cara, é o seguinte, velho, ó. Vamos entrar numa bocada aqui. Que o boto acha que eu vou fazer um Masterchef. Mas é óbvio que eu não vou fazer Masterchef. Tá viralizando aí na internet aí. Puxa só pra ti ver, puxa o macarrão aí. Meu Deus, cara, esse é anti-higiênico. Puxa só o macarrão, puxa o macarrão aí. Ó, já tá cozido, mano. Tá cozido? Tá aqui, eu tô comendo. Puxa, plá! Nossa, que bagulho babado, velho. Tava viralizando aí na internet aí vídeos de macarrão nada de elástico. E é isso que a gente vai fazer com esse gordoso, mano. Tem que ser bem na quebrada, bem na moita. Eu disse pra ele que eu trouxe fogão, trouxe tudo, né. Só que como ele é burro, velho... Mano, molho é de pizza, mano. Molho de pizza, maluco. Nossa, o buracinho quebrou, mano. Segura a equipe, o que eu faço aqui? Eu que já tenho umas práticas na cozinha. Então vai. Vou te ensinar como é que se faz, mano. Deixa eu ver aqui dentro desse buraco aqui. Pra quê? Dentro do buraco? Claro, mano. É igual tu, tá dentro do buraco. Mano, ó. Seguinte, mano. Já deixei tudo cortadinho, tudo no esquema. Oh, falando nisso, você tá com ovo de mim, hein. Olha. Você tá lascado. Você tá com ovo na minha cabeça, seu buraco. Eu não, foi o Bodo. Não fui eu. Aí, ó. Meu Deus do céu. Puta, sorte que ia dar uma corroma de coma, pessoal. Ó. Um bicho que ele come meu toba. Ó. O que a gente vai fazer agora, Santiago? A gente vai jogar um molho, mano. Ah, vai dizer que eu chupando uma pica. É, deve ser. Mano, ó. Olha aqui. Igualzinho, piada do céu. Fica idêntico. Olha aí. Parece aqueles feitos italianinho caseiro, tá ligado? Italianinho, mano. Tu gosta de italianinho? Uhum. Ó, bastante molho. Mano, se tu serviça isso daqui pra qualquer pessoa... O que vai? Até eu comeria. Isso aqui parece... É aqueles macarrons, tipo, caseiros? É, italianinho caseiro. É? Tu gosta? Gosto. Mano, sabe que olhando assim parece que é macarrão de verdade, não? Mas coloca pouco molho, senão eles vão falar só molho. Ó, mano. Parece de verdade. Eu tô com uma fome aqui. Ele trouxe queijo ralado, galera. Mas tem que abrir bem o... Não, aqui ó. Olha aí. Ei, calma aí. Faz assim, ó. Igual aquele cara lá, ó. Joga assim, ó, pelo braço. Aí. Assim? Assim. Agora já misturou com suor, tudo. Ui. Ui. Mano, o que que tu achou, mano? Olha aqui. Já foi comer. Olha aqui. É que o prato tá quebrado, velho, ó. Ficou legal. Top, tá? Não, mas eu parei assim muito de beleza. Me dá umas escuridinhas aqui, ó. Ah, não. Ficou muito da hora. Vem. Cara, eu vou fazer o seguinte. Ainda mais que eles estão com fome, Pio. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou primeiro chamar o Boto aqui. Vou mandar o Angola ficar lá. Porque provavelmente depois que o Boto com ele vai saber que é mentira, daí ele vai cagar pra Angola. Aí depois eu chamo Angola também, que é pra cair no vídeo também. Então, deixa eu chamar ele. Deixa eu chamar o Boto. Eu vou falar pra ele gravar. Só o Boto, então. Vai lá. Vem lá, vem lá. Só o Boto. Vem lá. Vem lá. Ô, Boto. Vem aqui. Vem aqui, Angola, então. Rapidão. Ajuda a segurar aqui. Eles não querem vir. Ai, eu vou ter que ir lá, mano. Sabe o que que você faz? Dá pro Boto e acerta na cabeça do Angola. Não, eu vou ficar muito burro. Joga na cara dele. Vai. Vai. Joga na cara dele. Só de raiva também. O que que você acha? Aí, ó. Se quiser patrocinar nós. É, é. Patrocine, velho. Patrocina. Mano, tá enchei da maré aqui, ó. Voltou, fiz uma macarronada por cima. Mano, tu gosta do queijo malado? Gosta? Ó, Angola. Só que o seguinte, mano. Primeiro ele vai provar, aí tu vai pra lá e depois tu vem e tu prova também. Que é só pra tipo, não, 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 tá ligado? Eu não posso ver de longe? Não. Você vai ver, tu vai ter, ó. Eu vou ver, isso aqui é o macarrão, velho. É bonito, pô. Ficou gostoso? Fala, depois tu vem aqui. Fala. Me dá ver? É, só pra não pegar a reação do boto. É, tá bom, não, não. Não, não. Desce tá chato, né? Depois eu tô vendo. Beleza, então. Fechou? Mano, o que que tu achou, velho? É, depois que tu me deu... Xixi. É macarrão? Pois é, mano. Não, mas é que é macarrão italiano? É aquele caseiro? Italianinho caseiro. Tá meio cru, velho. Não. Não é que tá cru, velho. Tu gosta do macarrão mais ao ponto ou mais durinho assim? Eu gosto do passado. Passado? Ah, então tá no teu jeito. Não, tá duro. Não tá duro. Pega aí, prova. Segura o prontinho, vai. Segura o prontinho. O que foi? Só tá duro, mas tá bom. É que o molho tá... Tu não cozinhou essa porra de molho? Não, eu cozinhei. Eu levei lá, o fogão tava com pouco gás. Viado, isso aqui tá estranho, Viado. Não tem cheiro de molho? Isso não é macarrão, Viado. Calma, calma. Segura que eu vou pegar o retratado. Eu vou pegar uma gola. Eu vou pegar uma gola. É que tá bem duro. Sabe o que é isso, né? Parece macarrão. Tem cheiro de macarrão. Por que que é isso daí? Vamos ver se não devia. Ó, vou te dar uma pista. Vai no dinheiro isso daí. Elástico. Elástico. Mano. Viado, dá pra dizer que é calma, Viado. Dá pra dizer, Matô? Nossa, eu vou pegar o meu pai. Que desgraçado. Já vai arrumar a minha ideia. Corre lá, já vai correndo chamando a gola. Amanhã esse vídeo antes de ver. Caralho. Já vai, já vai, já vai. Corre, já chamou a gola. Vai, vai, vai. Venha. Enrola assim, tá bom. Nossa senhora. Qual cara eu tô desgraçado. Mano, experimenta aí. Vê se é bom. Tá meio cru, hein, essa porra. Ah, pega o monte, pô. Pega assim, ó. Enrola assim o monte. Aí que ele pega um sotaque, tá com nojinho. Assim? Isso. Fica um gocidinho. Isso parece aquele negócio de... Jola, de CC de jola. Quê? Jola, CC de jola. Que jola? Que jola, cara. Tá bem cru, sabe? Não conta nem nada. É que faltou gás, mano. Não, mas tá gostoso, não. Ah, tá gostoso. Não. Para, eu tava jogando lixo no bagulho. Sabe o que que tu acabou de fazer? Você acabou de contaminar o jacaré com a... É comida. Vai comer. Mas por que que o Jogoto não gostou? Boto gostou, Boto tinha comido. É comida. Nada, tá gostoso, tá, Boto. Filha da puta, né, cara. Que bicho desgraçado, né, cara. Ô bicho lazareto, mano. Por isso que mandaram de Angola. Hã? Vai se trocar? Por isso que mandaram embora de Angola pra cá. Desgraçado. Parece aquele negócio de amarrar dinheiro. O que que é? Fita. É fita? Fita. É fita? Fita. Então é a mesma coisa. Tá tudo duro, né? O chola, o chola. O chola. Caralho, deixa eu arrumar aqui com o Santiago que mexeu aqui na câmera aqui. Pronto, agora deixa eu ver. Vai ficar pelado? Eu vou lá, então. Ah, não ficou igual, mano. Cara, faz com teu pai, mano. Cara, tu acha que se tu fizesse com teu pai, teu pai ia te confiar? Não, eu não sei. Não, eu não tiro. Tudo é tiro, caralho. Isso não é muito perigoso. É, do gueto, qualquer coisa é tiro, né? O Angola, antes de vir pro Brasil, ele era pirata, olha. Era o quê? Pirata da Somália. O que que pirata faz? Pirata da Somália, olha. Não é? Não é coisa que vai de um barco, né? Aham, vai de um barco. Mano, ei. Vou te dar de papo, mano. Aquilo ali é elástico, velho. É isso aí que eu tava falando, só que eu não sabia o nome. Ó, o chola. Isso aqui é chola? Que porra é chola, mano? Mas parece mesmo que é. É, mas ei, não tem gostinho de macarronada. Não lembra da macarronada assim? Ah, por causa do molho, eu acho. E é do que ralado, caralho. O que se bobou assim todo aqui, ó? Mano, gostou do vídeo, velho? Tava com saudade de vídeo de Masterchef? É só ver se é, mano, agora assim, ó. Ok? Cara, eu juro pra vocês que se eu fosse fazer macarronada aqui, eu ia ter que fazer três pacotes só pro boto, mano. Porque o bicho come, velho. O bicho é do dianho, tá ligado? Então, eu não ia conseguir manter comida pra todo mundo disso daí, porque senão eu ia ter que ter um patrocínio com o supermercado, né? Vou encerrar o vídeo, né, mano? Tu começou comigo, tem que terminar também, né, velho? Então a escandilinha... Nossa, a calça do vovô, lá em cima, lá no umbigo. Eu tava casado, eu tava assim. Tava assim. Aí eu fiquei solteiro, eu fiquei assim. É, porque agora voltou pras drogas, né? Agora o cara vai crescer rapidinho, né? Andando com o boto ali, rapidinho. Ô, vamos lá, senão o boto vai viver. Brinca dessa parte, até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho